Olha aí, iniciando mais um vídeo na Fazenda Zé de Danda Um lote especial de 7, 8, até 9 meses de preencheio Tá aqui ó Lote especial aí, pra você levar pra qualquer região do país Um lote de novilha que vão pra primeira cria É mais uma pegada, é mais um vídeo aqui do Fazenda Zé de Danda, nosso canal Rei da Amiduim Lembrando também tem o canal Fazenda Zé de Danda Venda de gado leiteiro Pra toda a região Tá aí no Youtube também, já vídeo postado Então vai por lá, seguir o nosso trabalho Trabalho da Fazenda Zé de Danda Aqui no município de Cachoeirinha Olha a qualidade desse produto aqui pra você Tem de 7, tem de 8, tem de 9 É mais uma pegada, mais um vídeo aqui do Rei do Amiduim Ó, daqui a pouco vai classificar esse lote Pra mostrar aqui só a qualidade Pra vocês, que acompanha a gente Tá aí lote especial nessa manhã Nesse momento eu entrando no curral Vai ser separado um lote aí A gente vai classificar Lembrando que tem 7, 8 e uma parte também de 9 meses Pega aqui pro Youtube, aqui vamos passar uma por uma A gente fez a abertura do vídeo Ela já começa a passar aqui ó Olha aqui, já vem a primeira Vamos baixar aqui um pouquinho É um lote especial Ó Um lote que tem aqui de 7, 8, 9 meses Daqui a pouco vai falar Zé Vai falar Jossel sobre esse lote Qualidade é aqui ó Você procura gado leiteiro Novilha jovem A oportunidade chegou aqui Pra você adquirir E aí repassando É um lote grande Tá aqui disponível aqui Lembrando que tá subindo o carro pra Bahia Entre hoje e amanhã Então dá tempo você ligar Pra você adquirir esse lote aqui ó Não importa se é 1, 2, 3, 4 Se o carro for pra região Frete grato Exemplo essa semana vai sair o carro pra Bahia Né Jossel? Olha aí ó Olha O pessoal tá vindo do Maranhão Também pode ligar Vai sair dois carros né Um pra região da Bahia E outro pra região do Maranhão E aí você vê a qualidade aqui do produto Da fazenda Zé de Danda Comercializando gado leiteiro Pra todo o país Não importa a região Vai alinhando o frete Tudo vai dando certo E aí vai passando aqui ó São novilha jovem É um lote pesado que tem aqui Você vai acompanhando aqui As imagens E aí vem Aqui ó Daqui a pouco o Zé vai falar Que tem de 3 a 4 raças aqui Misturadas né Zé? Né isso? E aí Você vai Analisando o produto Um gado ideal Pra viajar Com uma de chance de mil A mil e quinhentos quilômetros De boa Então A oportunidade Tá lançada aí pra você Você vai acompanhando aqui Gente Siga lá o canal da fazenda Zé de Danda Tá no YouTube aí Vídeo já postado E aí já vem Continua passando esse lote Vamos aqui bem Bem pra frente aqui ó E aí já vem As 15 Última Acompanhando aqui Ela se passa Uma por uma E agora aí já passa As três Última Vamos falar com o Zé agora Danda Bom dia mais uma vez Tá aqui um lote Ideal pra viajar Pra qualquer região Especialmente Mil Mil e duzentos quilômetros É pra outro lado né Não só é mil e duzentos não É Três mil Quatro mil É um gado que aguenta o aljão É um gado que Dá pra viajar muito bem Para o Maranhão Pará E Bahia E é um gado que Tem um gado puxando pra lá dele E o gado puxando Pra Deolando Aí eu O direito É do cabo Que ele quiser tem Vamos ver Se o cliente quiser Ela já Próxima a Pari Tem Se quiser também de sete Oito meses Também tem Tem Aqui é pra escolher Tem uns cento Que eu não vi aqui E tem mais Nos outros cantos aí Só que a gente escolher Que leva Do jeito que ele quiser Agora vamos orientar o pessoal O povo tá achando Os vídeos dela Tudo prenha Próxima a Pari Oito meses Sete meses Mas quem quiser Elas também Com o bezerro ao pé A fazenda também dispõe Dispõe Aí as Pari Já tá lá É de vinte litros Vinte e cinco Trinta alguma Mesmo jeito Essas aqui Vão Pari E vão dando esse leite De vinte litros acima Agora vamos pro desafio A fazenda Que entrar em contato Com você E dizer assim Zé Eu quero fazer A chamada de vídeo Quero que você escolha Dez novilha Como se fosse pra você Isso é possível Né? Possível Se pra região Do Maranhão Com o Pará Eu já sei A qualidade do gado Que se dá mais Eu já escolho Faço a filmagem Mando pra ele Se ele gostar Faço uma videochamada E nós manda o gado Se ele quiser vir Melhor Se não quiser Nós manda também E dá certo Tem dado muito certo Minha vida Graças a Deus Todo mundo Faz um vídeo Quando chega Agradecendo A sua escolha E pra aquela região Do Pará Qual o gado ideal? Que tem aqui Um lote especial? Tem essa Primeiro que eu fiz a filmagem Esse é o gado mais Puxando pra Rio É o Gio Holanda Mais puxando pra Holandês É um gado Tem região aí Que nem Tem muita região aqui Que dá Porque o povo quer mais O gado holandês É o gado que eu trabalho Com tudo Porque O que o cabo Pra precisar E Como é que diz A Preferência Mais pro Rio Tem Mais pra Rio Holanda Tem Mais pra Holandês Tem Muito bem Quem quiser falar Com você O DDD 819 A fazenda É aqui Em Cachoeirinha Seja chamada De vídeo Pra escolher Ou marcar Agenda Pra vir aqui Pessoalmente É só ligar É ligar DDD 819 8126 5746 Gente Aqui é a voz Da experiência E Zé também Tem um detalhe Na hora que você compra Se não tiver um conhecimento E dúvida José Eu dá aquela assistência Zé também Não é assim Dá aquela dica Zé eu quero saber De alguns detalhes Tá aqui esse lote Com muita qualidade Pronto Tá aí o vídeo Aí ó Gente Nesse vídeo Telefone pra contato Na tela do vídeo É 789 Mês Atenção Brasil Vamos ligando Pra adquirir esse lote Especial Aqui na Farid Zé dando essa manhã De quarta-feira Um abraço aí pra você Telefone pra contato Na tela do vídeo É só ligar Tchau 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 Tchau